Gente, então, hoje a gente vai falar sobre essa ideia que eu escuto um bocado, acho que você deve escutar por aí também, das crenças limitantes. Não, você tá fazendo isso na sua vida porque isso é uma crença limitante que você tem, né? Uma crença limitante que você tem que desfazer. Você tem que desfazer essa crença limitante de que as coisas dão errado pra você, de que você, sei lá o quê, de que você não é bom, de que você é feio, de que você é chato, de que você é bobo, de que você é burro. Vamos desfazer essa crença limitante e abrir caminhos, assim, pra você ser feliz e satisfeito e pleno. Vamos, eu escuto muito isso, vamos falar sobre isso hoje, que eu acho que é importante desconstruir, acho que é importante desconstruir essa ideia e entender como é que funcionam as crenças, talvez a gente consiga entender isso e como é que talvez a gente possa mudar construções de entendimento, de aprendizado que a gente tem sobre a gente. Vamos lá, vamos lá. Então, antes de entrar no vídeo propriamente dito, eu quero convidar você pra conhecer o percurso da autoescrita. A autoescrita é um processo de pesquisa sobre si mesmo, que se utiliza da neurociência afetiva, da psicanálise e da narrativa. Aqui no canal, nesse canal, ela acontece com vários vídeos, que são aulas, são cinco vídeos. E todo sábado tem uma live comigo pra tirar as dúvidas do que você aprende nesses vídeos, que são práticas de escrita, assim, né? Então, a gente tem esses vídeos aqui, eu vou botar a lista aqui em cima, mas tá aí embaixo também. E aí você entra no percurso da autoescrita, que é um processo de entendimento pra entender, pra entender como é que você funciona, por que que você funciona, pra ver se tem alguma outra maneira possível de funcionar, pra tentar pensar se tem uma saída possível, tá? E tem tudo a ver com isso. Vai lá, vai lá, já botei, né? Mas tá aqui embaixo também. Vai lá olhar, tá? E a gente se vê nessa live no sábado, que a gente faz sempre e eu vou ajudando a galera. Bom, mas então tem tudo a ver com o que a gente vai falar, absolutamente tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Essa ideia da crença limitante, ela traz uma coisa que aparece em vários vídeos que eu falo, assim, que é como se você tivesse uma escolha mágica pra transformar um comportamento seu, assim, né? Como se fosse uma saída, assim, ah, não, é só mudar isso que muda aquilo, né? Muito embora a gente tenha um certo grau de escolha, de autonomia na vida, a gente tem, óbvio que a gente tem, né? Claro que a gente pode mudar coisas, é óbvio que a gente pode, não tô aqui dizendo que não, mas isso tem um limite e tem também, assim, uma coisa que é como é que faz pra mudar? Que é a pergunta mais complicada, como é que faz pra mudar? E aí, por trás dessa ideia das crenças limitantes, tem esse troço que é assim, é só mudar essa noção. Então, para de achar que você é burro, para de achar que você não vai conseguir, você vai mudar isso e vai dar certo. E a gente tem que entender como é que uma crença se constrói. E tipos de crença, tipos de aprendizado, vamos dizer assim, né? Crenças não acontecem do dia pra noite, de uma hora pra outra, elas são uma construção de uma vida inteira, sabe? Assim, pra gente construir uma crença. Mesmo crenças que são, teoricamente, objetivas, tipo, a terra é redonda ou a terra é plana, né? Assim que você fala, isso é objetivo. Mas isso se constitui num meio, num lugar onde você tá, com figuras nas quais você acredita, com uma ideia de grupo, com uma ideia de comunidade, com uma ideia de pertencimento, de acolhimento. Então, por que você acredita no que o seu professor fala, no que o seu pai fala e tal e tal? Não é simplesmente porque aquilo parece ser verdade. Não. Uma criança que tá aprendendo essas coisas, ou um adulto que tá aprendendo essas coisas na tela, não acredita nisso porque parece ser verdade. Acredita nisso porque ela quer pertencer àquele grupo. Ela quer ser reconhecida por aquela pessoa, né? Ela quer ser amada pelo pai, ela quer ser aceita pelo grupo na escola e por aí vai. Então, a gente constitui nossas crenças com bases em ideia de acolhimento e de pertencimento, entendeu? Então, isso é muito importante entender. Lá no nosso vídeo base, que tá aí embaixo também, que são as sete necessidades afetivas fundamentais, que é o vídeo base de trabalho desse canal, a necessidade afetiva mais importante, na minha opinião, é a necessidade de ser amado, ser acolhido, ser cuidado, de pertencer, né? Então, isso aparece em vários lugares, como eu já falei muito em vários vídeos aqui, né? Como na religião, por exemplo, né? Como na religião, por exemplo, aparece, né? A ideia de ser, eu quero fazer parte disso. Na construção de crenças, a gente aceita uma crença, né? A gente aceita uma crença muitas vezes porque a gente quer fazer parte daquilo. Mas como é que a pessoa pode acreditar nisso? Não faz sentido? Faz porque a crença não é objetiva nesse sentido, né? Ela tem uma base afetiva, né? Qualquer processo racional nosso, qualquer processo de pensamento cognitivo nosso, tem uma base afetiva no final das contas, entendeu? Então, isso é uma primeira coisa pra você pensar, assim, pra você entender também por que as pessoas acreditam em coisas tão estranhas, né? Tem uma noção de pertencimento aí. Mas quando a gente fala de funcionamento afetivo, assim, né? De, assim, por exemplo, a ideia de autoestima, de autoimagem, de colocação no mundo, a gente tá falando de uma coisa ainda mais complicada, que é uma crença, que é uma construção de uma ideia que tem a ver com uma série de repetições que você experimentou ao longo da vida, né? Então, por que você acha que você não merece ser amado, né? Porque milhares de vezes ao longo da vida você teve uma resposta de que aquilo não ia funcionar, né? Sempre falo isso aqui, entendeu? É uma repetição que constrói um aprendizado. É uma repetição que constrói um aprendizado, entende? E esse aprendizado vai sendo sedimentado e aos poucos ele se transforma em inconsciente. Você não pensa mais sobre aquela coisa, né? Será que sim? Será que não? Funciona assim? Funciona assado. Você não pensa mais. Você simplesmente amarra o cadarço, bebe água, anda de bicicleta. Você não pensa mais sobre isso. Todo esse aprendizado tá automatizado, entendeu? Você não tem mais que pensar, será que isso vai funcionar assim ou assado? Você simplesmente faz assim e espera uma resposta que vai vir. Porque aquilo foi repetido muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Então não dá pra você simplesmente transformar essa crença de que você não merece ser amado de uma hora pra outra, assim. Não, ah, vou mudar essa crença porque aí tudo vai ficar bem. Isso foi um aprendizado que você construiu, entendeu? Então, quando te falam pra você fazer isso, o que acontece é que você não consegue fazer isso e você acaba se culpabilizando muito por não conseguir fazer isso. E é pior ainda, entende? É pior ainda. Então, essas simplificações que a gente ouve no mundo do YouTube aqui, por exemplo, elas fazem muito mal pra gente. Porque a gente não consegue dar conta de performar aquilo que estão demandando da gente, tipo disfarça a sua crença limitante e você se sente pior ainda. Então, você tem que entender que é um aprendizado, né? Você construiu esse aprendizado ao longo de uma história inteira. Por isso o percurso da autoescrita tem a ver com o entendimento da sua história, do que você aprendeu aos poucos, afetivamente, na sua vida, entendeu? Então, como é que você faz, né? Como é que você faz pra lidar com isso? Como é que você faz pra, talvez, mudar isso? Primeiro, você tem que entender esse aprendizado que você fez. Essa crença que você construiu por uma repetição de experiências, saca? Por uma repetição enorme de experiências. E de você, por exemplo, ouvir sua mãe dizendo que você não sei o quê, que você não sei o quê, ou seu pai dizendo aquilo, aquilo outro, ou a escola dizendo aquilo, aquilo outro. E você construindo essa internalização dessa voz, né? Então, aos poucos, essa crença vai sendo constituída por uma internalização de uma voz de um outro, né? De uma voz crítica, que vai virando sua. Você vai, aquilo passa a te constituir. Então, você passa a se ver daquela maneira. Pra você conseguir mudar, você tem que entender que isso é uma história. E, aos poucos, conseguir produzir novos aprendizados. Não adianta querer transformar de uma hora pra outra, entendeu? Você tem que conseguir construir novos aprendizados, sabe? E isso leva tempo. Isso a gente não faz no passe de mágica. Isso é que é o mais frustrante, às vezes, né? Você fala, pô, mas eu já entendi isso aqui, que eu funciono assim, que é uma crença limitante. Como é que eu mudo? Você tem que conseguir construir um novo aprendizado. Isso vai levar tempo. Então, você, aos poucos, tem que conseguir vivenciar novas experiências que não reafirmem aquela crença que você construiu, entendeu? Então, você, aos poucos, tem que conseguir ter novas vivências na sua vida de, por exemplo, pessoas que não te digam de novo e de novo e de novo que você não merece ser amado por isso, por isso ou por aquilo, entendeu? Porque você é feio e bobo, cara de pipoca, entendeu? O que quer que seja, que te dizem, assim, que você não é bem sucedido, que você não é magro, que você não é inteligente, qualquer que seja o padrão que você escuta aí, né? Ou que você não é muito correto. Enfim, você precisa conseguir construir novas experiências que construam um novo aprendizado, aos poucos. É na experiência, na prática da vida que isso se reconstrói, sabe? Não é assim entendendo uma coisa. A vida se transforma na prática dela, entendeu? Com o entendimento do porquê que você está fazendo assim, porquê que você poderia fazer de outro jeito, mas na prática dela, entender e viver, entendeu? Não tem, assim, outro jeito. Você tem que viver, né? Então, você tem que tentar viver novas experiências, entender as experiências que estão reforçando essa sua crença limitante, né? Mas não adianta você querer transformar essa crença limitante de uma hora pra outra, entende? Então, tenha calma. Se você não consegue transformar por pasta de mágica a sua crença limitante, sabe? Não é como se você estivesse se limitando de propósito, entendeu? Você fez um aprendizado. A gente faz aprendizado. Alguns muito ruins, entende? Normal. Todo mundo faz aprendizado muito ruim. A gente tem que tentar fazer aprendizado melhores. Mas pra isso, a gente tem que entender quais afetos estão na base desses aprendizados. Sempre. Sempre tem um afeto na base da história, entendeu? Não é do nada que a gente constrói isso, né? É por alguma necessidade afetiva nossa, né? É por alguma necessidade que a gente tem ali que várias vezes a gente não está percebendo, entendeu? Então, vamos lá. Pensa nisso. Me fala aí se abriu coisas pra você. Se deu pra desconstruir um pouco essa ideia da crença limitante que se transforma magicamente, tá? E a gente se vê na live lá no sábado, tá bom? Vai aparecer aqui no lugar da minha cara quando eu parar de falar, vai aparecer o percurso da autoescrita. Que é um bom jeito, assim, de verdade. Porque só ouvir falar aqui, só me ouvir falando, não dá conta de transformar. Você tem que entender como é que você funciona. Realmente. Tem que conseguir entender pra você conseguir tentar pensar alternativas, tá bom? Então é isso. A gente se vê lá. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.